o dia de fúria versus fanatic a fúria vem de drop art safe e Uriel e é vencer ou vencer e a Fnatic vem de Messi, Nicodos, Wedge, Fashir e Krimz cara pique da Fnatic aqui né nessa anciente a gente começa de TR né então os caras picaram e a gente começou a escolher o começar de TR aí né é isso lucidez um bom dia tigão vai planta planta o Cacerato nunca planta direto né ele nunca planta direto nunca planta direto é verdade ele nunca é então tem momentos Cacerato esse fake plant velho e a gente não teve a grana do plant mas tem a grana aí do pistolete a fúria gosta de um do pistolete ó e já tá cego levar olha aí a metralhadora de bolso aí ó é uma plantada opa beleza já colocou os caras numa situação dura aqui hein já vou se eu fosse a fanatic eu já guardava mas eles não guardar eles não guardar eles são top 9 do mundo eles são europeio eles estão aí vão querer cheirar o nosso rabo aí ó eu quero que venha viu eu também eu também até que me prove o contrário eu tô grandão ué a gente que vai a gente que foi a gente que foi agora ficou difícil olá ué eles foram eles foram toma então toma também você não vai defusar aí é tudo não tá aí velho vamo que beleza velho ó é vai se esmocar aí enquanto isso olha nós aí é com medo é respeito isso aí né velho caramba caramba e aí aqui uso de utilitários maravilhoso velho tinha feito a molotov avançada fez a smoke os caras tiveram que se mucar para passar ó beleza Yuri que é isso grudou a virar a mira ai ué não tava de olho aí legal drop bem posicionado muito bem posicionado parou aí parou aí ai 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 ele tinha aí é proibido o cacerato hoje não vai ter clutch aí vai ter hoje vai ter clutch hoje tem clutch do cacerato vamos ah mas é um tempo bom é três três e meia né que eles marcaram eu acho três horas três horas e vem a bolotov no faxir é só é não tão soft esse cara na caixa aí já não é soft é rosquinha e templo aí ó ele zero zero com a vai então toma para entregar ai ai x1 cacerato no cluto clutinho clutinho ai valeu 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 olha que legal hein olha só oa mano ai o com a agenda matou e ia ser muito louco se o drop ainda matasse ele né velho ai mas é que eu ia ser quatro não beleza é esse Você tira em torno de poder. Beleza, Sef. Tá bom. Olha lá, 2x1. Cacerato veio para a trade. A trade um pouquinho tardia, mas é trade. E aí o Roeste... Mataram. O Roeste matou o drop lá. Olha aí. O Roeste tinha matado o drop aí. Vocês sabiam dessa informação, velho? É ele, é ele, é ele. Hoje tem de novo? É, a situação tá ruim pro Roeste, viu, velho? Porque ele vai ter que clicar nessa bomba e o Cacerato tá bem longe dela, ó. E aí, quando tá no jogo... É, tá no jogo aqui, tá no jogo do Cacerato, ó lá. Já chegou sem tempo, ó lá. E aí, hoje tem mais um clutch do Cacerato. 6x4. Toma. Legal. Nossa. Pô, e é pra quebrar aqui, viu? É pra quebrar. Aqui pode ser um 9x6, nós, velho. Mas eu só quero ganhar um round. Só quero ganhar um round. Ai. Isso. Legal. Legal. Visou. Pô, ele tá segurando dois. Enquanto a gente entra na B... Ó lá. E é bracinho, ó. O europeu não sabe mais notar. Eu sempre vi isso, velho. Então toma. Então toma. Toma. Pô, velho. Que isso, cara? Quase que. Calma. Tá aí. Tá aí. Entrou. Entrou e pontou. Aqui não tem... Não tem mais fofoca, velho. Calma. Beleza. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E vambora. Vambora. Ai. Ai, não, não, não. Cameraman. Ai, acabou a... Meu Deus. Meu Deus. Pô, o cameraman tira a... É bait. É bait. Aí eles voltaram. Eles sacaram que é bait. Eles falaram, o Cacerato, assim, né? É. Tá doendo. Ficou estranho, velho. Ficou estranho. Ficou estranho. Tinha que ter mandado o Arte, velho. Porra, o Cacerato mandou as 12 balas, velho. Mas eles vão voltar, ó. Eles vão voltar aqui. Eles estão só esperando. Cara, confia. Apostou? Confia, velho. A gente sempre fala isso. Vai até o final, velho. Vai até o final. Ó lá. O Yuri não tá vendo nada também, ó. Vai até o final. O Arte não tá vendo nada. Só que o Arte tem que beitar pro safe. Ó, vai cair as smoke. Vai cair as smoke. Precisa de um frag ter, o Arte. Vai pro fundo. Um frag e fica vivo. Ó, o Arte vai engolir esse smoke aí. Com certeza, ó. Já engoliu a smoke, ó. Ele sabe que ele tem que beitar pro safe, ó. Beleza. Pelo menos já deu uma beitadinha, ó. Ai. Ah, o cara... No pulinho ele viu, velho. Ele viu... Ele entrou pulando e viu, velho. Beleza. Ainda dá. Ainda dá. Ó. Temo smoke? Não temo. 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 Temo kit smoke. Cara, eu clicava e deixava o Yuri só cobrindo. Direto. Direto. Pô, dois, três. É, não dá pra saber se ia, se não ia. Se padava. Segurou bem essa bomba. Aí, aí. Aí. 26 segundos. O cara vai ter que cruzar, tá ligado? Vai ter que cruzar, ó. Não tem como os caras segurar tudo isso pra... Se não cruzar, vai ficar difícil. Vão entrar no último segundo. E já, ó lá. Cruzaram com o Flash. Boa. Beleza, Cacerato. Aí, pronto. E o Yuri também pegou a kill. Os caras colocaram, né? A smoke do drop ali. Colocou os caras numa situação que eles tiveram que cruzar a smoke, velho. Mas, é, é. Tem uma molotov ainda. Nossa, se ele segurasse um pouquinho mais a pucão aquela smoke... Eu sei que você tem que meio que renovar antes do fade, né? Mas, nossa. Nesse caso, se segurasse, ia ser muito good, né? É. Cara, tamo bem na teoria, velho. Ai. É, tamo na vantagem ainda, né? Ó. Legal. Ó. Beleza. Não, beleza nada. Opa. Ó por onde ele vem. Ó. Legal. 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 Caramba. Agora é só achar o cara, ó. Só achar o cara. Isso. Mata ele. Mata ele. Agora você vai ficar... Vai varar? Não vai varar porra nenhuma. 13 a 9. Tem que tomar... Tomou o HF. Beleza, Arte. Que beleza. Que maravilha. Tomou. Olha isso. Perenciu. 14 a 10. Drop Arte, velho. Já chamou. Ó. Tá vindo. Ó o Arte vindo. Ó. 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 Isso. Ai. Ai. Beleza. Beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. 4x3. É só continuar assim. Mata um e morre. Mata um e morre. Mata um e morre. A gente ganha um round. Mata um e morre. Não. 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 Morreu. Agora o próximo. Tava combinado. Tava combinado. Agora é nós. Nossa vez. Nossa. Eles mataram. Mas nós matou também. Mas adiantou. Adiantou. É isso. Mata um e morre. Tem que plantar. Opa. Opa. Agora. É. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. É 15 a 13. Beleza. Ó. Ó. É sua. Beleza. Nossa. Achei que ele ia espetar. 5x4. Isso daqui. 5x3. O fundo é nosso. 16 segundos. Maravilhoso. Aqui ó. Aqui é cafuné. Aqui nesse mapa aí. Ó. Esquilerou os dois. Tá aí. Acabou. Ai. Que beleza. Beleza. Que apresentação, véi. Que beleza, hein. Não matou ninguém. Vai entrando. Bombe B é deles. C4 vai ser plantada. Tamo soft. Pô, véi. Tem que se adaptar a palavreada aí, né. E agora? Mas agora vem o backup hard, ó. Agora vem o backup durão, ó. Pô, nós treinou. Se tava soft, ó lá. Primeiro já cai. Nós treinou o backup. Caiu o segundo. Ah, cagou, Ruedi. Cagou, Ruedi. Ah, cagou demais. Acabou com o round, velho. Olha aí, que porra, Ruedi. 1 a 0 pros cara. E a gente empatou o jogo 13 a 2 e ganhou na prorrogação. E era jogo pra eliminar. Beleza, 2x2. Isso aqui tá legal. Isso aqui tá legal. É o Yuri. É o Yuri. Vem, vem, Yuri. Vem, Yuri. Que beleza, Yurião. Que beleza. Ó, ganha tempo. Ganha tempo. Que beleza. Que beleza. Vamos. Que lindo isso aqui. Ai. Aí é você, safe. Toma. Beleza. Que maravilha, ó. Que maravilha. Aí, nem se mexeu. Nem se mexeu. O cara vai achar que você se mexeu. Mas você não se mexeu. Pode ser que a fanática guarde aqui. Ó lá. Maravilha. Aí avançar. Aí é isso, velho. Que maravilha. Você vê? Mais uma vitória aqui em round antes dos caras executar, velho. Não deixar os caras executar tarde. Também não precisa ir buscar. Ou precisa. Não, e ele tava mirando um pouquinho antes, né? Tipo, segundos antes. Ele tava mirando, velho. Parece que o Arte escutou ele puxando. Ó o agente 007 aí, apocão. Ó o método do agente, ó. Ó. Se infiltrou. Ó aí. Toma, então. Toma. É zero. Aí, ó. Eu falei. Aí que tem que brigar. Aí que tem que brigar. Na banana. Beleza de smoke, hein? Que beleza. O Arte é tão bom. Dá pra fazer esse? Não dá. Não dá. 3x2. Tá perigoso. Bombear é deles. C4 plantado. Isso aqui tá bem perigoso. Só peço carinho, velho. Beleza, safe. Que tiraço. 1x1. Beleza! Legal. Agora ele pode abrir pra porta. Ó lá. Não. Aí abriu demais. 3x3. A vantagem agora ficou, né? Meio que equilibrado. Não tem vantagem. O problema é o safe achar aqui as kills, ó. Errou o primeiro. Vai ter. Acerta. Acerta. É um tiro difícil. Beleza. Nice! Ainda se apagou. Ainda se apagou. Humilhados. Humilhados. Opa. Fez o passinho como se estivesse caindo. Humilhados. Vendo? É difícil, velho. Drop. Beleza, drop. Nossa, e o Cacerato agora no Kombi B, né? Girando na roda. Foi do caramba. Não estamos conseguindo segurar pro caramba, velho. Parece impossível os caras fazerem ponto. Jaico Brown, dia de brinde. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Se eu chegar atrasado, eu não pede brinde, eu até falei. Olha aí, ó. O Cacerato que não tá acostumado a dar aqui, eu acabou de dar uma, velho. Salve, velho vanto. Faltando você aí pra liberar os portão dos 100 mil, viu? Vamos lá. Vou liberar já já. Eu tava no dentista. Chega atrasado, mas tava assistindo. Salve, BT, Apocão, Liminha, Michelão, Gal e Tribu. Que saudade, gente. De dar uma resenhada com vocês. Menos que o tu, Michel. Ué? Poxa, eita. É, esse round aqui. É, o que o Bebebe falou. Esse round aqui era o brinde. Esse round aqui pode ser o brinde, velho. Também não dá pra ganhar todos. Não, pô. Não vai tá ruim. Pô, os caras tomaram o proibido mais 8, né? Foi, Malgal. Não sei o que você perguntou, não, que eu tava vendo. Não, não. Safe. Safe, né? Olha aí o Faxir. 4x3. Os caras tão segurando, velho. Se a gente trouxer esse pistol aqui, a gente praticamente coloca a mão na vitória aqui. E pra quem tá desesperado, mesmo que lance um CS, né? Um update gigante, alguma coisa. A Pro League, SL, os organizadores de campeonato conseguem jogar nessa versão que tá agora, velho. Não tem problema. Eles conseguem escolher a versão do jogo que eles querem jogar. Então, isso daí tá no próprio launcher do CS. Você consegue ver a versão ali, velho. Legal. Tocar no drop da Granada. E vai ser aqui pro Bombe B, que é onde tem 4 jogadores da Fanatica. Os caras ficaram 4 num Bombe, num 4x2, 4x3, né? Eles ficaram os 4 num Bombe, velho. Aí é duro, hein, velho. Aí é duro. Ou então é aquilo, né? O Brasil ganha a Pro League e esse é o último campeonato nessa versão, tá ligado? Ah, mas isso é God. Isso eu acho God. Tipo, fechando com chave de ouro. O último campeão. Beleza. Quem ganha por último, ganha melhor. Exatamente, velho. Seria como se a gente tivesse ganhado todas, né? Não é? Porra. É, quem tem esse último gol, né? Quem ganha a última, ganha tudo. Tem, tem. Com certeza, velho. Com certeza. Quem fizer ganha, tá? De 11 a 0 na região da Europa, mas eles fizeram ganhar. Ei, 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 Jurão. Oi, Jurão. Vamos caprichar nesse after plant aí, que tá difícil plantar, rapaziada. Tá difícil plantar. Quando planta, tem que aproveitar, velho. Droga. Legal. Isso aqui tá bom, 2x2. Beleza. Olha o cacerato. Que maravilha, cacerato. Muito bom. Você desistiu de deixar o bigode, né, Lima? Não, ainda tá tempo, ainda tá tempo. É? Ah, não, mas você já tava bem, velho. É. Você deixou entrar na tua mente, Lima. Verdade, velho. Minha. Ai. Os caras tão jogando bem SCT, cara. Os caras tão jogando. Eles tão batendo nos lugares também. Não tá deixando a gente executar. Ó, depois... Ai, tomou HS. Ué, cadê a smoke? Não tem smoke lá? Cadê a smoke de lá? Não tem nada. Nossa, um x4. É soft, é soft B, ó. É soft B. É soft B. Só o saço. Ó lá. Pode atirar na smoke. Aí, aí. Aí, agora é no capricho, hein. Agora, ó lá. Cadê? No seu tempo pra plantar. Guardou, guardou, fanático. Eles vão, velho. Guardou, guardou. Vai ser 10 homens e 1 bomba e vai velho vamp, velho. Aí, ó. Beleza, parceirato. É aqui o que ganhou aí já o round, né? Ali, ali. Tá atrás do pilar. Adulto, adulto. Ali tinha um... Ah, aí. Explodido. Arte. Opa, pulinho. Eles querem ir. Pô, limpou. Coisa linda. De lado. Ué, ué. Caramba. Entrega tudo, pô. Acho que eles querem. Caramba. O Yuri ignorou ali, né? A escadaria. E aí é 11, 11, 11, 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Eles querem entregar, velho. Isso aí, ah, pô. Eu falo, velho. Beleza, Nicodosso. Que legal, Nicodosso. Que legal, que legal. Vamos, galera. 4x2. 4x... Ai. Ai. 2x2. 2x... Ué. Ah, não. 1x1. É o safe. Confia, confia. Confia, ó. Smokou. Planta. Ah, ele tem colete. Tá tudo certo, velho. Ele tem colete. É AK, então HS não importa tanto. E é isso, velho. Bora, safe. Beleza. É o Krims, né, velho? E ele tem smoke. E ele tem kit. Ele é perigosíssimo, velho. Melhor cara pra sobrar do time da Fanatica é o que sobrou, o Krims, velho. Um cara acostumado, talentoso, experiente. Tá acostumado a jogar Clubs em situações adversas. E morreu. E morreu. Vambora. Vambora. Ai. Opa. Ué. Que legal, Messi. Atira e vira o de costas. Toma você também, faz tiro. O bombe B é nosso. C4 plantada. O dinheiro dele está quebrado. Não dá pra eles virem. A fúria não perde mais no tempo regulamentar. Fizicã. Pode esperar. A sua hora vai gerar. E aqui é GG ou OT. Aqui é GG ou OT. Beleza. 4x4. Match point. Duplo match point. Toma. Que isso, Nicodos. Que isso. Você foi rasgado. Olha o drop aí. Que segundo mapa do drop, hein? 3x4. É dois caras de MP, foda-se. Um cara de 5x7. Mano, aqui é cafuné, velho. Aqui, olha. Não é? Cara, a gente não... Pô, é pra passar pra próxima fase do playoff. Olha lá. E, e, e... E cafuné. E cafuné. Fica, panáticos. Só não é quem não quer. E cafuné. E cafuné. Fica, panáticos. Só não é quem não quer. Brasil. Olha. Tchau, tchau.